A insuficiência adrenal é uma condição incomum, né? É uma doença rara. No entanto, ela existe. E aí, muitas vezes, esse diagnóstico vai passando despercebido. Primeiro, pela raridade da condição, que faz com que os médicos conheçam pouco. Segundo, porque as manifestações clínicas são muito inespecíficas. É um quadro clínico que se apresenta de uma forma indolente, né? Os sintomas vão aparecendo lenta e gradualmente. E, além disso, para que um paciente apresente manifestações clínicas de insuficiência adrenal, é preciso que, pelo menos, 90% da funcionalidade da córtex adrenal tenha sido perdida. Isso mesmo. Isso significa dizer que a adrenal vai perdendo capacidade de produção hormonal, vai perdendo capacidade de produção hormonal, e, ainda assim, o paciente não tem sintomatologia clínica, né? Para que ele comece a apresentar sintomas, aí a gente já teve, pelo menos, 90% da córtex adrenal perdida, né? Em função. Então, isso significa que, geralmente, a gente vai dar diagnóstico de insuficiência adrenal já num estágio bem avançado da doença. Né? É difícil a gente dar diagnóstico cedo de insuficiência adrenal por conta dessas características aí. tchau, tchau, tchau. Obrigado.